A ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, e o presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, apresentaram no Senado Federal o resultado do 6º Fórum Mundial da Água, realizado em março na França. Veja como foi. Eu faço então de imediato a palavra à ministra Isabela Teixeira para que faça então as suas considerações quanto à importância do Brasil, a presença do Brasil no Fórum Mundial da Água, ocorrido em Marcélia, no mês de março. Bom, ok. Bom dia a todos e a todas. Depois vocês contaram com toda a elaboração e a retórica do Dr. Vicente André quando eu sair, que aí ele se liberta ou se libera e aí vai falar dos detalhes do Fórum, junto com o Benedito Braga, com o Hollenberg e com o Jorge Viana, que lá estiveram, o senador Hollenberg e o senador Jorge Viana. Senhora Sérgio Souza, muito obrigada pelo convite, de poder estar aqui com vocês. Eu vou iniciar me desculpando, porque, como eu disse, eu tenho que atender agora o ministro de meio ambiente da Itália. Em seguida, nós vamos para a reunião hoje do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, presidido pela Presidente da República. Então, tem todos os preparativos, estou esperando para o professor Pinguele chegar de viagem, enfim, para a gente poder fazer aquilo que é a fase final de preparação à reunião. Mas, de qualquer maneira, eu não quis deixar de poder estar aqui com vocês nessa sessão, atendendo o convite do senador Sérgio Souza, sinalizando, talvez, três ou quatro coisas que são importantes no processo. A reunião do Fórum, quer dizer, é uma reunião global, que contou com mais de cento, quantos países foram? 140? 170. 170 países, e que mobiliza todos os segmentos, não só o segmento de meio ambiente, mas todos os segmentos de indústria, ciência, movimentos sociais, em torno de um recurso que é estratégico, que é o recurso da água. E é um recurso estratégico, não só porque ele conduz a vida, mas ele tem uma função econômica importante para a inclusão, uma função ambiental e econômica importante para a inclusão social. O Fórum teve um debate, foi estruturado para possibilitar o debate, desde a questão da escassez da água até as questões de clima, a vulnerabilidade, os cenários que o mundo tem que lidar, terá que lidar em função da incerteza associada à mudança do clima. Isso talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem no Brasil, de fazer a agenda de recursos hídricos dialogar com a agenda de mudança do clima. Nos arranjos tradicionais de governança da água, eu digo tradicionais, esse tema, ele vinha sendo conduzido de maneira marginal. No entanto, ou vinha sendo conduzido num tema de completa escassez da água, desertificação, mas como um fenômeno não associado à mudança do clima. Os debates todos de natureza internacional sugerem um caminho absolutamente estratégico no cenário de mudança do clima a respeito dos estoques das reservas hídricas do planeta e sobre o futuro do uso dessa água, não só para o abastecimento humano, mas para as atividades econômicas. Particularmente aqui, cabe destacar a questão da agricultura, a questão vinculada à irrigação, propriamente dita. Esse é talvez um dos temas mais sensíveis, que merece um olhar sobre a quantidade de uso de água para irrigação, não só no Brasil, no mundo como um todo, e a necessidade de desenvolvimento de tecnologias ambientalmente mais competentes, do ponto de vista mais eficientes, para que a gente reduza desperdício, para que a gente possa ter o uso dessa água de uma maneira mais estratégica, até a questão do uso da energia, a própria geração de energia a partir da água e a vulnerabilidade em função aos cenários de escassez de chuvas e como é que a gente fica quando a gente fala dos estoques de água, dos reservatórios de água. Esse é um debate. O outro debate fala exatamente sobre desastres naturais e sobre o problema das inundações. Também é associado, muito possivelmente, embora exista um índice de certeza, muito possivelmente a fenômenos da mudança do clima. E as inundações estão sendo trabalhadas cada vez com mais frequência em função não só da sua incidência, mas em função de como é que elas estão atingindo as populações urbanas e como é que elas estão sendo responsáveis por destruição de ativos econômicos e sociais importantes. Então, nós temos países, por exemplo, feitos na Coreia do Sul, que estava lá o primeiro-ministro da Coreia do Sul, com quem nós jantamos e depois teve a sessão da Rio Mais 20 com ele, que desenvolveu uma estratégia toda de barramento, de gestão para as inundações, em função também da sua vulnerabilidade econômica, ambiental e social. Então, todas essas agendas, na realidade, têm como mainstream a água. Esse aqui é o, vamos chamar, o fio condutor a partir de uma agenda ambiental e que liga diretamente a uma agenda social e uma agenda econômica. Um outro aspecto que vale destacar é um debate rico sobre cidades, sobre urbanização, o estresse das bacias críticas e o cenário de urbanização do mundo, considerando os próximos 30 anos, 40 anos. Quer dizer, os dados remetem que esse aumento populacional que nós vamos ter em todo o planeta, parte expressiva desse aumento populacional, de chegar a 9 bilhões de pessoas, parte expressiva, vai estar concentrada em cidades. E, na América Latina, esse índice de urbanização espera que seja da ordem de 93% a 94%. Isso são dados das Nações Unidas, da Agência de População das Nações Unidas. E o debate que se coloca, e que se colocou no Fóre, que nós vamos desdobrar aqui no Brasil, e a Agência Nacional da Água vai trabalhar isso junto e o Ministério do Meio Ambiente, é sobre exatamente a oferta, as necessidades de recuperação de bacias críticas, que estão muito associadas no Brasil às geões urbanizadas, e o problema de custo disso para a sociedade. Tem uma discussão econômica importante sobre a recuperação desses ativos que estão contaminados, degradados, como a gente vê nas grandes cidades, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Então, nós temos uma discussão de oferta, acesso e atendimento àqueles que não têm acesso à água, e tem uma discussão sobre o melhor uso da água e recuperação da água, onde você tem bacias críticas, bacias degradadas, com particular em foco nas questões das cidades. Então, nós temos um debate sobre setores econômicos, e aí é importante a questão da agricultura, a parte da irrigação e a parte da energia elétrica, se eu posso sinalizar, e são cenários que estão sendo discutidos internacionalmente, e um lado, do ponto de vista do homem, de um foco no homem, não só do acesso, mas uma preocupação com a qualidade de vida nas cidades e o acesso a recursos rígidos nas grandes cidades, nas cidades de esporte médio. O Fórum, ele permitiu uma convergência de debates, não de visões, a riqueza, mas de problemas e de construção de caminhos em torno daquilo que a gente chama de uma agenda mais robusta, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, e o papel estratégico e estruturante da gestão dos recursos rígidos nessa agenda. Como o senhor sabe, no Brasil, nós temos dois sistemas, o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. São duas lógicas distintas de arranjo institucional e de instrumentos que devem trabalhar de maneira convergente. E nós temos que colocar isso no Ministério do Meio Ambiente, esse é o desafio que temos hoje no Ministério do Meio Ambiente, de reorganizar a relação entre Sistema Nacional de Meio Ambiente e Sistema Nacional de Recursos Hídricos, não só no diálogo entre os instrumentos, como, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental e a outorga, que tem que ser convergente, esse trabalho com o planejamento de uso de recursos rígidos, com o planejamento de outros recursos ambientais, como também nos chamados de instrumentos de governança, como os conselhos, o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, isso precisa juntar. Na última reunião do Conama, há cerca de duas semanas atrás, uma semana atrás, eu, novamente, eu reiterei o pedido para que o Conama dialogasse com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e vice-versa. São duas instâncias distintas que não podem ser tão distintas assim. Enquanto o papel institucional, sim, por causa da lei, mas, enquanto agenda ambiental e agenda de sustentabilidade e desenvolvimento, é absolutamente essencial que você tenha uma integração das políticas e dos planos na esfera da agenda dos dois conselhos, que os dois conselhos trabalham com normas, o Conama tem caráter deliberativo, e um trabalha com qualidade ambiental de recursos rígidos, que é o Conama, e o outro trabalha com o uso e a visão estratégica de planejamento do uso dos recursos rígidos do país. Então, isso é um desafio que está posto para o Ministério do Meio Ambiente e que, no debate, no fórum, senador, isso ficou muito claro do ponto de vista da necessidade de integração dos sistemas de governança e de valorização dos instrumentos de governabilidade. E aí, um terceiro aspecto que eu acho importante e que ficou muito evidente, acho que o nosso Vicente estava falando sobre isso, não só por causa do estande no Brasil, e aí ficou muito claro como é que as pessoas transitam, a diversidade, a aquadiversidade, se eu posso falar da biodiversidade, de atores que lá estavam, de toda a natureza, tratando da questão da água. O estande no Brasil foi um local de acolhimento e de facilitação, de percepção das várias tribos e de como é que tem o engajamento do debate político sobre a questão dos recursos rígidos no planeta. Mas, fundamentalmente, a importância de mudarmos o status de diálogo com a sociedade civil sobre a questão da água. Não são só os conselhos, os comitês de bacia, as agências, cobrar o uso da água, a cobrança, o valor econômico da água. Essas discussões todas estão postas, elas precisam ser aperfeiçoadas, etc. Mas eu entendo que a gente precisa mudar o status de diálogo com a sociedade civil, particularmente em torno de acesso à informação. Sem a informação estratégica, é impossível que a gente possa avançar num diálogo, seja inclusivo, ou seja, você incorporar cada vez mais a sociedade civil no processo de tomar a decisão a respeito, ou nos processos estratégicos de tomar a decisão a respeito do uso da água, ou da gestão de recursos rígidos, não só no país, mas no planeta. Isso é um debate do fórum, que também é importante de ressaltar, e que é comum também naquilo que são os aspectos, as chamadas bacias compartilhadas, que é um outro desafio. Quer dizer, nós olhamos nacionalmente, olhamos internacionalmente do ponto de vista global, mas tem uma ação regional, como, por exemplo, o Brasil tem em relação ao bioma amazônico, o Brasil tem em relação à bacia do Prata, o Brasil tem em relação ao aquífero Guarani, ativos que a gente possa ter, que, na realidade, possa oferecer uma visão de gestão estratégica compartilhada com outros países, que são, na realidade, países que fazem fronteira com o Brasil. Esse desafio está no Tratado de Cooperação Amazônica, nós estamos fazendo agora uma iniciativa do Tratado de Cooperação Amazônica com o uso dos recursos do Fundo Amazônica para valorizar o aspecto de conservação da biodiversidade, e gostaria de lançar aqui uma proposta, que talvez essa Casa pudesse debater uma gestão, um modelo de gestão estratégico regional sobre recursos hídricos, considerando, e vulnerabilidade climática, considerando a bacia amazônica. Quer dizer, no âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica, nós estamos avançando bem na agenda de biodiversidade e clima, no compartilhamento de ações para redução e desmatamento. O Brasil está cooperando e estamos oferecendo a nossa experiência nos últimos anos em torno do combate ao desmatamento legal e a questão de redução de emissões, mas acho que nós devemos avançar numa agenda também de água, juntando. Em vez de evitar água, biodiversidade, a gente tem uma agenda mais integrada, de caráter regional, e talvez o Senado gostaria de sugerir, Senador Sérgio, que pudessem recepcionar um debate com o TCA e também com a Bacia do Prata. Eu acho que aí nós temos duas situações muito distintas, mas uma oportunidade ímpar para uma integração, também para uma integração e para uma visão estratégica sobre a gestão de recursos hídricos. A questão do clima é uma questão que veio para ficar, portanto, nós temos que buscar esses caminhos de integração. E, finalmente, eu gostaria aqui de ressaltar os dois últimos aspectos. Um, é impressionante a convergência e a mobilização em torno de um papel que o Brasil desempenha cada vez mais no cenário internacional, nessa agenda, em que todos buscam essa interlocução, em que todos buscam a construção de soluções a partir do Brasil. Aí nós estamos considerando, por exemplo, na produção de alimentos, acesso a recursos hídricos, evitar a degradação de resíduos de solo, a recuperação de solos, que isso é um desafio que se tem imenso, não só na África, como se tem em outros países do planeta. Estou vendo aqui a senadora Cátia Abreu, que estava também em Marcelo e participou dos debates com a sua cruzada de recuperação de APP, internacionalmente falando, e exatamente preocupada com essa recarga dos recursos hídricos e a produção de alimentos, que é um desafio que o planeta tem. E, finalmente, a ideia, que eu não sei se vamos conseguir ser exitosos, mas certamente seria extremamente importante se nós conseguíssemos, depende aqui do Dr. Braga e dos seus colegas no fórum, mas, eventualmente, do Brasil sediar a reunião do fórum em 2018. Então, isso foi uma proposta, a próxima reunião do fórum na Coreia do Sul, e, em seguida, há uma proposta de que o Brasil possa sediar. Seria uma oportunidade ímpar nós termos uma discussão desta envergadura e da importância de lidar com os recursos hídricos numa agenda do século XXI. Quer dizer, eu acho que é inevitável lidar com essa agenda, certamente no contexto, em todos os contextos definidos, mas o contexto de mudança do clima. É essencial que a gente possa ter um debate estratégico no Brasil sobre isso e sobre aquilo que se desdobra dos compromissos que todos os países terão que assumir a partir de 2020, segundo os resultados da Conferência de Dama. Então, esse foi o cenário. Eu não pude, eu fiquei menos de 24 horas em Marcelo, porque eu tinha que voltar ao Brasil, não pude ficar com o senador Hollenberg, com a senadora Cátia, com todos os debates, com o senador Jorge Viana e toda a equipe do Ministério que lá esteve. Mas, Luiz, também, eu não vi, você também foi, eu não vi vocês, eu sou horrível. Está vendo? Viu como são todos sustentáveis? Mas, porque realmente eu fiquei menos, acho que 24 horas, nem isso, fiquei na França, mas eu fiz questão de participar do debate e chamo a atenção, o último aspecto, que na Conferência da Rio+, nós teremos uma mesa nos diálogos sustentáveis dedicada a recursos hídricos. Quer dizer, dos 10 temas, não são mais 9 temas, agora incluiu-se o tema de florestas, pedido ao Presidente da República, nós teremos um debate sobre florestas. Dos 10 temas, uma mesa dedicada a recursos hídricos, que eu pedi ao pessoal do fórum que nos ajudasse com a contribuição de nomes na concepção do que será o debate. Como é que nós, com os grandes temas que vão nortear essa contribuição da sociedade civil, de experts, de CEOs, de grandes empresas, só não participa o governo, o governo fica na plateia, o governo tem que ouvir com contribuições que serão levadas ao chefe de Estado. Então, nós teremos essa agenda na Rio+, e o desdobramento da agenda naquilo que eu chamo o desafio dos próximos 20 anos do Brasil em torno do desenvolvimento sustentável. Mas o debate da Rio+, ele não é somente a conferência, o debate é o pós-Rio+, os desafios que nós temos em torno de sermos ambiciosos numa agenda sobre sustentabilidade do nosso desenvolvimento com a integração de uma visão ambiental, com inclusão social e com crescimento econômico. Então, esse é um debate. E, finalmente, houve o debate sobre a economia verde. Mas eu vou deixar aqui os meninos para comentarem isso com vocês, com mais detalhes, porque eu sei que também é um assunto que a Agenda da Água recepciona e que nós temos uma diversidade de opiniões e de construções políticas a serem feitas no âmbito das negociações internacionais e dos diálogos internacionais. Então, foi um evento, pelo que eu pude ver lá, grandioso, ambicioso e que eu espero que o Brasil possa recepcionar em 2018. Eu tinha ido ao Fórum em Istambul e agora o Fórum, embora rapidamente, em Marseille, mas eu fiquei muito impressionada com a mudança de escala, comparando o que foi Istambul e o que aconteceu em Marseille. O engajamento, a mobilização e quero que, acho que é um dever meu, mas não como ministra, mas como funcionária de carreira do sistema ambiental, parabenizar o pessoal da Agência Nacional de Águas, que o Brasil fez, sim, bonito. O Brasil mostrou e lançamos lá o relatório plenar da conjuntura hídrica do país, atualizado, que deve ser formalmente lançado agora em junho, por conta da Rio+. Mas, gente, essa riqueza e essa participação do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, da sociedade civil, do setor empresarial, do setor financeiro, todos em torno da água, todo, você junta todos os que a gente chama de major groups, interlocutores políticos, para um debate que é estratégico, se a gente quer falar de meio ambiente, se a gente quer falar de sustentabilidade, se a gente quer falar de desenvolvimento sustentável lá do censo. Então, estou torcendo também para que o Brasil possa ter a chance de sediar o Fórum em 2018. Tá bom? E eu quero agradecer. Então, senador Sérgio, a oportunidade de poder estar aqui, senadora Cátia Abreu. Eu soube que a ministra vai se retirar. Pela ordem de senadora Cátia Abreu. Tá. Eu gostaria de fazer apenas um comentário na presença dela, se fosse possível, rapidamente. Pois não, senadora. Obrigada. E eu gostaria muito de convidar o Ministério do Meio Ambiente, como farei com a agricultura, para que esse debate da universalização da APP não seja só da CNA, da ANA ou da Embrapa, mas que o governo brasileiro, que o Itamaraty e os ministérios pudessem trazer esse discurso para Rio+, e trazer essa exigência, não de parâmetros, não de custos, mas de conceito. Esse conceito precisa ser adotado. E cada país que resolve decida sobre a sua legislação de metros, de quantidades e de custo que isso vai ter para essa recomposição. Então, isso não pode se transformar num debate vazio. Isso é da maior importância para o Brasil, muito grave para os produtores do Brasil, que estão cumprindo o seu dever de casa e que não podem perder a competitividade por estarem cumprindo uma lei, entre aspas, ambiental, cumprindo um princípio científico da maior importância para a preservação da água. Muito obrigada. Bom, agradeço as palavras do senador Cátia Abreu. Eu acho que é um desafio importante. Ontem mesmo, eu estava lendo um documento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trata exatamente de recuperação de APPs, com a iniciativa que eles estão fazendo em função da visão estratégica de proteger os recursos hídricos e, com isso, manter a produtividade dessas terras. Se quiser, eu não sei se você tem esse estudo, mas eu posso lhe mandar isso. Na realidade, eu acho que no debate da Rio+, eu tinha falado aqui um pouco antes sobre a questão de oferta e a necessidade também de recuperação daquilo que está degradado. E acho absolutamente estratégico que a gente possa ter esse debate de um compromisso, buscar um compromisso global de recuperação das margens que foram degradadas, não só pela competitividade, mas porque a recarga, assegurar a recarga de recursos hídricos e assegurar a produtividade, a atividade econômica de todas as propriedades, como também a oferta de recursos hídricos para as cidades nos países. Então, eu acho absolutamente oportuno, a Ana se juntou a esse debate junto com a Embrapa, essa iniciativa, e acho que o Brasil deve sim mostrar que proteger a APP ou recuperar a APP não é perder recursos, ao contrário, é assegurar a sustentabilidade e os ganhos de médio e longo prazo do status daquela propriedade. No fundo, a gente vê que muita propriedade que não preserva se degrada progressivamente. O pequeno produtor é, muitas vezes, o grande perdedor, porque ele não tem tanta terra para sair compensando. Então, nós temos que ser inovadores, nós temos que provocar o debate global, mas também temos que ser inovadores em soluções que não excluam, soluções que não levem, porque esse debate que às vezes se coloca, e eu gosto da senadora Cátia Abreu, sinaliza a necessidade de um APP mundial, esse negócio que se coloca de ou produzir alimentos ou proteger o meio ambiente, é um debate que não cabe, quer dizer, os dois têm que andar juntos, nós temos que buscar os caminhos para que todos tenham o status de proteção e tenham o status de produção. Na realidade, é incrementar o ganho econômico e o ganho ambiental para cada produtor. Eu acho que esse é um desafio que o Brasil deve colocar para o mundo, sim, e a senhora tem uma aliada no debate sobre de APPs globais, no sentido de que vamos estimular, sim, a recuperação dos aquíferos, a recuperação dos recursos hídricos e assegurar a produtividade. Obviamente, tem a discussão social e tem a questão econômica, mas isso nós não podemos apequenar no debate. Ao contrário, nós devemos ir para a frente. Agora, todo mundo sabe que proteção ambiental é essencial para que você tenha produção agrícola e contínua e para a produtividade. Todo mundo sabe disso. Então, a ciência não segura. Nós temos que ter a coragem e a ambição de buscarmos caminhos inovadores e sairmos daquele debate que, no meu entendimento, é anacrônico, extemporâneo, de polarizar. Não existe polarização, existe convergência. É isso que nós temos que buscar. Eu vou pedir desculpas, já estão me chamando aqui, recebem um bilhetinho, já estão me chamando, eu tenho que ir para a Casa Civil. Mas eu agradeço mais uma vez, senador Sérgio, já a chance de voltar a esta casa, rever os amigos, desejar uma feliz Páscoa para todos e, certamente, a gente se vê na semana que vem, porque tudo continua nos debates sobre os avanços da gestão ambiental e da Rio+, e eu me coloco à disposição dos senhores para outros encontros. Muito obrigada por essa chance. Vicente, você, depois de mim, pode continuar. Passo a palavra ao Vicente Andreu para que faça as suas conclusões. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar também o senador Aloysio Nunes e a senadora Cátia Abreu. E só reiterar na sua presença os agradecimentos, não só ao fortalecimento do fórum, mas, em particular, ao empenho que a CNA, da qual a senhora é a presidenta, possibilitou o empenho da CNA para possibilitar um espaço muito, muito agradável do espaço Brasil nesse evento. Então, não só uma presença politicamente marcante, tecnicamente marcante, mas também com uma presença extremamente agradável. Bom, eu vinha fazendo um aquecimento com uma descrição, uma tentativa de descrição de como o evento se organizou e aí a temática mais política de conteúdo já suplantou aquela metodologia que eu estava adotando. Mas eu queria passar rapidamente de que nós tínhamos então esse espaço geral do fórum e o espaço brasileiro. Também, além dessa discussão temática, o fórum apostou, e aí foi muito importante a representação parlamentar brasileira, apostou no fórum de parlamentares em nível global. E os parlamentares brasileiros, os cinco senadores aqui presentes e também os deputados Márcio Macedo e Leonardo Monteiro, que compunham a nossa delegação, também tiveram uma presença nos praticamente dois dias dos cinco dias de debate, praticamente entre a preparação e o debate parlamentar propriamente dito, também participaram de maneira muito ativa. Eu estava me esquecendo, mas é importante destacar que o vice-governador de Brasília também esteve presente e fez um apelo muito forte também no sentido de que não só o Brasil cediu o fórum de 2018, mas nessa iniciativa de trazer o fórum de 2018 aqui também para o Distrito Federal. O que eu disse a ele, e quero deixar aqui publicamente, esse desejo e essa motivação, eu penso que é uma questão que tem que ser reconhecida no momento em que a decisão a respeito do país de 2018 e da cidade venha a ser tomada, mas eu penso que Brasília larga na frente nesse processo, sem dúvida nenhuma. E eu queria entrar agora em algumas questões de natureza mais geral. Então, destacar essa participação política e técnica brasileira e destacar também a grade, os eventos e a participação dentro do Stand Brasil, que também foi bastante importante. Eu, aproveitando a fala da ministra, eu queria iniciar dizendo o seguinte, a ministra falou um pouco sobre a mudança da escala da participação brasileira em relação a Istambul e Marseille. Eu queria trazer à luz aqui também o Fórum Mundial da Água de Quioto, do qual eu tive a oportunidade de participar e eu queria ampliar essa escala, porque não foi apenas uma participação de escala, mas foi também uma participação de qualidade no sentido brasileiro. Em Quioto, quando eu tive a oportunidade de participar, em 2003, na condição de presidente da empresa de saneamento da cidade de Colvênio, de Campinas, a participação do Brasil era totalmente periférica. O Brasil, inclusive, era um país observado como um país carente de ajuda técnica, um país carente de ajuda financeira, um país que tinha dificuldade de caminhar no tema de água, particularmente nas questões de saneamento ambientais, mas um país que precisava de ajuda em 2003 para poder buscar soluções de seus problemas. Bom, em 2012, a participação do Brasil, não só em escala, mas na qualidade de participação, foi completamente distinta. O Brasil foi protagonista. O Brasil era exigida a condição brasileira de protagonista, inclusive, que é uma condição e é muito importante de ser destacada, porque muitas vezes essa condição de buscar um protagonismo exige contraposição. Não, nesse caso, uma grande aceitação, um grande reconhecimento dos avanços que o Brasil produziu ao longo do tempo, da sua condição como potência econômica, como potência ambiental e hídrica. E essa condição qualitativamente, completamente diferente de dez anos atrás, nove anos atrás, em Kyoto, de um país protagonista no cenário global. Eu também queria fazer destaque de que, além das temáticas gerais que a ministra já teve oportunidade de apresentar e que também a senadora Cátia Abreu mencionou a respeito das APPs em nível global, documento que, inclusive, a Ana assinou, juntamente com a CNA e que foi divulgado e que teve uma grande repercussão, nós tivemos a oportunidade, nesse evento, de consolidar algumas alianças estratégicas para o Brasil. E, nesse caso, relacionados com as políticas internacionais, de acordo com a política internacional brasileira. Primeiro, uma consolidação, uma busca de um outro patamar na relação com os países da América do Sul. Então, lá também, além de uma quantidade muito grande de eventos que houve, nós tivemos oportunidade de consolidar algumas questões que, para mim, são extremamente marcantes. A primeira delas foi a consolidação através do CODIA, que é a Conferência Ibero-Americana de Água, de uma ampla cooperação no sentido de capacitação para os países da América Latina, particularmente do Caribe e da América do Sul. E o segundo foi a possibilidade do fortalecimento da cooperação no âmbito dos países da Cplp, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Também lá foi marcado, e logo em seguida, aqui na ABC, tivemos condições de consolidar um outro patamar de cooperação com esses países, particularmente os países da África, marcando também uma nova posição da relação brasileira. Em relação aos temas, eu queria apenas destacar, além das questões da APP, como mencionou a senadora Cátia Abreu, no sentido da oferta de água e também vinculada à questão de mudanças climáticas, técnicos brasileiros, como o doutor Francisco Gumidi, ex-ministro, doutor Gerson Kelman, ex-presidente da ANA, ex-presidente da ANE, hoje diretor da Light, também participaram ativamente de painéis acerca da discussão sobre a necessidade da retomada do tema do aumento de reservação, de reservatórios, para poder oferecer a necessária segurança hídrica, seja para a segurança alimentar, seja para a produção, seja para o controle de eventos extremos em grandes inundações e seja também nos períodos de seca. Era impressionante o debate, eu queria também passar rapidamente por ele, de como a posição do Banco Mundial nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, levou ao abandono da discussão acerca dos reservatórios. Então, eu penso que esse Fórum Mundial foi extremamente importante também, Braga, por trazer à luz a necessidade de retomarmos à discussão sobre a reservação, reservatórios, também para a geração elétrica, mas não era essa a finalidade, a finalidade é a segurança hídrica, no sentido de não só avaliar os impactos negativos que foram a tônica do balanço apresentado normalmente pelo Banco Mundial e que são reais, o impacto sobre áreas, populações, sobre a biodiversidade, mas incluir nesse debate a quantidade de aspectos positivos que os reservatórios propiciam, seja no controle de eventos críticos, seja na necessária produção da segurança hídrica. Então, esse foi um aspecto extremamente relevante da discussão, onde o Brasil teve, volto a dizer, também teve uma grande participação, protagonismo. Nós fizemos uma discussão muito grande também acerca da necessidade de que a água, em nível global, venha a ter uma casa própria, porque no âmbito das Nações Unidas, a água normalmente ocupou, compartilhou casas com outros temas, como é o caso atualmente, onde existem 26 entidades das organizações das Nações Unidas que tratam do tema da água, mas nenhuma delas é a casa da água, é a casa do outro tema, onde a água também participa, seja na agricultura, na energia, energia atômica, clima, educação. Todos eles têm o tema da água, mas a casa própria é o outro tema. Então, nós apresentamos essa discussão de que a água, aproveitando a conferência da Rio+, pudesse ter uma casa própria no âmbito da ONU. Essa é uma discussão muito complexa, em função, seja da reformulação dessas instituições no âmbito da ONU, seja em função das propostas apresentadas, mas nós reafirmamos e ganhamos adesão, inclusive, à posição brasileira, junto à Rio+, da criação do Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Então, também foi um aspecto muito importante. E um terceiro aspecto foi o do pagamento por serviços ambientais, buscar também, através do pagamento de serviços ambientais, criar uma ponte entre a proteção e a produção, entre a remuneração devida àquele que, através da sua propriedade, não só a explora social e economicamente de forma correta, mas também presta um serviço ambiental na medida que a mantém ambientalmente correta. Nós levamos experiências brasileiras como produtor de água, uma experiência também que ganhou muita atenção, que nós também compartilhamos com a CNA e com outro conjunto de entidades. Então, também foi muito importante a discussão a respeito desses três temas, sobre a água em nível global, a retomada da reservação como um aspecto importante do ponto de vista ambiental, retomar essa discussão que estava sendo paralisada, não apenas em nível brasileiro, mas em nível internacional, inclusive, no caso brasileiro, produzindo um grande estresse no funcionamento dos reservatórios hoje existentes, coisa que normalmente não aparece, porque, na medida em que os reservatórios eram projetados por uma quantidade de energia com uma operação plurianual, na medida em que os novos empreendimentos hidrelétricos não têm mais reservatórios, são considerados reservatórios a fio d'água, esses grandes reservatórios são chamados também a operar em função dessas hidrelétricas novas. Então, aquela condição de operação que muitas vezes era plurianual, três, quatro, cinco anos, acaba sendo operação praticamente anual e, com isso, reduzindo significativamente a segurança hidrelétrica, a segurança energética, inclusive, do Brasil. Então, isso também foi uma questão muito relevante. Eu, por último, para encerrar, tinha feito aqui uma série de anotações, mas eu queria agradecer muito a participação da ministra Isabela Teixeira. Ela ficou mais tempo no avião do que propriamente no evento, mas ela fez questão de estar lá, ela ficou em Marseille 24 horas. Eu acho que, se somar a viagem, dá mais de 24 horas entre ida e voltar. Ela teve uma presença marcante na Rio+, e eu queria agradecer particularmente a bancada de senadores que lá esteve. Alterou a qualidade do debate em nível internacional, alterou a qualidade do debate em nível nacional. Nós tivemos uma oportunidade de fazer um debate entre nós, a delegação brasileira, os senadores, a delegação parlamentar, de altíssimo nível. Então, eu saio de lá convencido de que foi muito importante a participação do Brasil em nível global, internacional. Mas o fórum produziu os seus maiores resultados para dentro do Brasil, a partir dessa busca da elevação do tema da água como um tema relevante da agenda brasileira, mudando esse seu patamar histórico. Então, rapidamente era isso. E encerro agradecendo, assim, muito fortemente a bancada de senadores que lá esteve. Você assistiu a reapresentação da participação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e do presidente da Agência Nacional de Águas, a ANA, no Senado Federal. Eles falaram sobre o resultado do sexto Fórum Mundial da Água, realizado em março, na França. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.